Música 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 Vamos lá Atravessei o rio Descortei essa parte do rio para vocês Olha o rio está funcionando aqui já Eu acho interessante essa parte do rio Estou sem ir então Posso ser algo fácil de ser alvejado Música Deixar o rio Música 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 Vou pegar o lugar ainda que está fechando, vamos ver. Vou pegar o lugar, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí Caiu E aí 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 né o e 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 O que é isso? Ok Ok Fai 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 E a área de tenso 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.